Cari xadrista, tudo bem com você? Estou hoje aqui com o convidado ilustre aqui, o caríssimo grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? E aí, tudo bom, André? Tudo bom aí os ouvintes aí do André, do canal do André? Boa noite a todos. Everaldo, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. É um privilégio ter você aqui com a gente no Portal X3 com gratidão. E a gente vai fazer uma série aqui de 20 vídeos contando histórias e partidas de um GM bem brasileiro. Por que esse nome, Everaldo? É, bom, não é só pelo fato de eu ser patriota, né? Mas é pelo fato de eu ter feito todas as minhas normas aqui em torneios no Brasil mesmo. Eu fiz uns em campeonatos brasileiros, em torneios magistrais que eram específicos para as normas, né? Eu joguei em torneios internacionais também, mas as normas que eu fiz foram todas aqui. Por isso, eu acho que eu sou bem brasileiro. Obrigado, Everaldo. Muito bacana essa curiosidade, né? E hoje a gente vai começar com a partida sua quando você tinha 11 anos de idade no campeonato por categorias. Como foi essa preparação? Você tinha professores na época? Como que era essa época que você começou a jogar xadrez? É, na verdade eu comecei, eu aprendi com meu pai, né? Meu pai sempre foi um grande amante de xadrez, ele que foi presidente da Federação Paranaense, do Clube Xadrez aqui de Maringá. Eu aprendi mais ou menos com 5 anos. E depois, o primeiro torneio que eu joguei, eu já tinha uns 10, né? Então, digamos que ele foi meu primeiro e talvez o único professor, porque na época em que eu comecei não era muito comum ter professores treinadores, né? Então, digamos que naquela época a gente estudava com os recursos que tinha, tinha ali os livros do Pacman, o Aberturas Abertas, isso aí não era do tempo do seu tempo, né? Era o tempo da ensiclopédia, de xadrez, informador, era o recurso que a gente tinha pra estudar. Então, a nossa teoria era bem rudimentar comparado com os tempos de hoje, né? Hoje, todo o pessoal começa mais cedo, inclusive, o primeiro torneio que eu joguei foi, eu tinha 10 anos. E esse torneio que eu, da partida que a gente vai ver agora, eu já tinha 11, né? Foi o meu primeiro torneio importante, foi o Campeonato Brasileiro Infantil, foi o primeiro que teve, inclusive. Porque antes só tinha sub-16 e sub-20, que era o Cadetes e o Juvenil, né? E esse que eu joguei foi o primeiro sub-14. Foi um torneio, um evento realizado pela Federação Paranaense, né? Então, eu comecei com meu pai, meus dois irmãos mais velhos jogam, eles eram bons jogadores, são fortes jogadores, os dois foram campeões paranaenses. Eu tenho o meu irmão do, o Frederico, o Fred, ele participa de torneios atualmente, é mestre fit, né? Meu outro irmão, ele parou, mas ele chegou a ser duas vezes campeão paranaense. Então, pra mim, foi um começo mais tranquilo, assim, mais fácil, né? Ele veio dentro da, do, de casa, né? Mas, assim, treinador mesmo eu não tinha, né? Eu aprendi, eu acho que algumas coisinhas eu aprendi com os meus irmãos também, mas não que a gente estudasse junto também, mas sempre a gente aprende, né? Então, pra mim, eu tive algumas facilidades nesse sentido, embora não tivesse um treinador específico. É bacana que os seus dois irmãos jogam super bem, os dois tem, eu procurei na feed, os dois tem 2.200 de rede feed, então, e um é mestre feed também. Então, é bem bacana, né? Foi uma... Foi mais 2.300, inclusive. 2.300, é. É verdade, vamos começar agora vendo a partida. Essa foi uma partida que você tinha 11 anos de idade, eu fiquei realmente surpreso, assim, com a qualidade da partida. E, assim, pra você ter 11 anos na época, eu tive vários temas aqui que eu achei bem interessante, acho que vai ser bem instrutiva pra quem estiver acompanhando. A partir daqui, você começou com o lance D4, cavalo F6, C4, G6 e jogou com o lance F3. É, esse lance na época não era como, não, o normal pra se entrar na Índia do Rei ou na Grunfield era cavalo C3. Mas nos dias de hoje, esse F3 aí tem bastante popularidade. A ideia é, se as pretas jogaram a Grunfield com D5, e eu trocar o peão C por D5, cavalo por D5, Isso, aí eu posso jogar o E4 e as pretas não vão ter o cavalo em C3 pra capturar, né? Certo. Essa seria a diferença na hora do cavalo C3. Por isso que alguns dizem que isso aí seria um lance Grunfield, né? Mas não é bem um lance Grunfield que as pretas podem, de fato, jogar Grunfield. Só que ele não vai ter captura em C3. Eu tô mais atraente de jogar Grunfield nesse caso. É, inclusive depois, mais recentemente, eu cheguei a jogar esse F3 várias vezes, né? Mas na época eu não tinha muita ideia dessa sutileza, não. Eu joguei meio que por... Eu não tava vendo muita diferença na ordem entre jogar o cavalo em C3 e o peão em F3. Eu ia jogar o E4 de qualquer jeito, né? Mas isso aí foi uma influência também do meu irmão Frederico, porque eu via que de vez em quando ele estudava essa linha, né? Aí eu mesmo não tinha estudado, mas eu dava uma olhadinha. Às vezes eu olhava ele estudar e eu... Digamos que eu aproveitei algumas ideias dele, né? E a partida seguiu com lance Bispo G7, D4, D6, cavalo C3 e saiu uma variante Semich. Isso. Agora a gente tá numa variante bem comum da índia do rei, que é Semich, né? Sim. Aí seguiu aqui com o Roque. Eu jogo bastante essa linha hoje, mas eu jogo com Bispo G5 agora. A linha mais comum é Bispo G5 e Bispo E3, né? Pra depois jogar rápido Dama D2. Esse Bispo D3 aí foi de orelhada, né? É, início da carreira também. Com 11 anos aqui a teoria também não é igual hoje. Eu não tava muito preocupado com a teoria, assim, o pé da letra, né? Por curiosidade, você aprendeu a jogar X3 com quantos anos? Eu tinha, eu aprendi a mexer a sério com 5, mais ou menos. Então, um tempinho de jogo. Aí jogou C5. Isso. Esse é o esquema mais comum também. Claro que pode ser jogar E5 também, né? Esse aí pode ficar um esquema mais da índia do B9. Recentemente no canal, eu trouxe o convidado Vinícius Saito aqui, a gente fez bastante vídeos sobre a índia do rei, aí falamos bastante sobre o lance C5. C5 já vai ser uma novidade. Então, depois vai acabar ficando a estrutura do índia do rei, porque ele vai avançar espinha pra E5, né? Isso. Bispo G5, H6. É, esse aí tá ok. Fez, torreu 8, Dama D2. E aqui ele fez o lance rei H7, né? Aqui você comentou que ele não precisava ter feito o rei H7, né? Poderia... Ele podia ter trocado o peão em D5 mesmo e seguido com o desenvolvimento normal, tipo cavalo D7. Porque aí tem um truque que é cavalo por E4, né? Seguido de Dama H4, cheque. Recupera o bispo depois. Isso. Esse é um tema comum nessa variante, inclusive. Só que sem o bispo em D3. Aí ele seguiu com o rei H7, aí você fez o lance G4 aqui e você mudou uma partida aqui, né? É, exatamente. Esse G4, ele é mais efetivo quando os pretos jogaram E5 justamente, porque aí não tem mais abertura do centro. Um ataque de alas pode dar alguns probleminhas quando o centro não tá bloqueado, né? E nesse caso ele pode abrir o centro. Então, por exemplo, se o peão preto tivesse em E5, esse G4 seria com certeza muito bom. Agora ele já não é tão bom assim, porque as pretas podem ter um contra-ataque no centro. Eles poderiam ter feito aqui o E por D5 e seguir a primeira posição, né? Exatamente. Isso. Chegaria nessa posição, você sugeriu aí? Isso. É uma sugestão só, não é uma linha forçada. É só pra mostrar que, nesse caso, quando o centro tá aberto, esse ataque já vai ter alguns problemas, né? E você pode haver o ataque no centro. Por isso que, normalmente, a gente ataca com os peões na ala quando o centro tá mais ou menos sólido. Só que aqui o adversário... Ele tá mais ou menos sólido. O adversário acaba jogando esse E5 aqui, né? Que você disse que é um erro posicional, né? É, um erro posicional grave, porque é justamente o que eu queria, que o centro estivesse seguro pra mim poder atacar. Mas na época também, eu gostava de atacar mesmo com o centro aberto. Hoje, eu já teria mais precauções, né? Digamos assim. Então, aqui, o melhor pra ele era abrir o centro. Quando a gente tá atacando em ala, pro adversário é sempre melhor criar um contra-jogo no centro. Aqui, ele fez isso pro contrário. E aqui, seguiu com o Roque Longo. E a ideia sua é atacar na ala do rei, colocando o rei em segurança primeiro. Isso. A referência que eu tenho agora, na época, não. Mas com esse centro bloqueado, é uma partida do Petrocian contra um mestre internacional muito famoso no Brasil, o Helder Câmara. Já faleceu, né? Mas é uma posição muito parecida, só que o Pion tá em C7. E essa partida pode escolher o pessoal que quiser assistir. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois. Isso. É uma partida jogada na Olimpíada de Nice em 74. Mas eu só vim conhecer essa partida muito tempo depois, né? Aí a ideia é que as brancas podem começar um ataque na ala do rei, mas as pretas têm defesa. Pode jogar um cavalo de 8 e tentar bloquear o ataque. Toda vez que vai avançar um peão, ele pode bloquear com o outro, né? Aqui ele seguiu com um cavalo de Bd7. E agora você começou o ataque com H4. Isso. A minha ideia é abrir uma coluna ali, jogando, por exemplo, G5. Aí eu faço a abertura de uma coluna, né? Ó a coluna G, ó a coluna H. Por isso que o próximo lance dele é bom. É o lance que o Eldrion jogou contra o Petrocian também, numa posição parecida. É porque agora, se eu jogar H5, ele pode jogar G5. E se eu jogar G5, ele joga H5. Aí eu não consigo abrir uma coluna. É, ele trava totalmente e fica difícil de explorar, né? Isso. Exatamente. Aí ele siga o cavalo H3, né? Esse cavalo H3 é bem interessante. A minha ideia é jogar cavalo... Isso. É uma ideia tática. Eu tô querendo dar um check no G5. Se ele jogar rei H8 com o cavalo por F7. Que é o duplo. E se ele capturar o cavalo, eu recapturo com o peão de H. E aí eu tenho a coluna H, né? Que foi o que aconteceu. Ele podia tentar evitar isso, né? Ele tinha que vagar a casa G8 pro rei agora. É, só que ele acabou jogando aqui o lance cavalo B6, né? Que acabou sendo um erro aí na posição. Isso. Aqui ele tinha que jogar cavalo H7 pra se cavalo G5, ele não capturar o cavalo. Ele poderia jogar rei G8 e defender o peão de F7, né? Vou mostrar aqui os pontos de caso jogasse o... Aí eu podia jogar H5 e sacrificar. Porque aí eu vou ter bastante ataque. Isso. A posição ia ficar bem apertada depois, mas tinha um pouco mais de... É. Mas aí eu tinha que ver se eu ia ter coragem de sacrificar a peça também. Porque essa não é uma linha tão fácil de ver que vai ganhar, né? É, a peça é bem complexa aqui. Tinha que depois sacrificar a dama, era bem... É. Essa é uma linha ilustrativa, mas... Claro que isso aí é impossível você calcular todos esses lances aí numa partida. Mesmo em Super GM. Mas hoje eu diria o seguinte, o sacrifício poderia ser considerado intuitivo ali, né? Porque eu vou ter bastante ataque. Não quer dizer que eu vou chegar até o final da variante. Mas a iniciativa que eu vou ter, eu vou considerar que eu tenho no mínimo a compensação. Agora, na época, eu não sei se eu faria isso. Eu não sei se eu teria essa intuição que eu tenho hoje. A gente acabou jogando lance cavalo B6 e aí você fez um lance bem bonito que foi o cavalo H5. Porque ele é obrigado a capturar o cavalo agora, né? É, porque agora você joga RH8 ou duplo, né? F7. Joga RH8, cavalo, depois cai a dama aqui em D8. Isso. Aí depois que ele é obrigado a capturar, eu vou ganhar por causa que eu vou ter a coluna H para entrar com as peças pesadas. As danas e as torres, né? É por isso que eu não coloco mais de peão, claro. Se eu comer de peão, aí o meu peão vai ajudar a bloquear a coluna. Então a minha ideia é dobrar na coluna H e depois capturar em H6. Aqui o problema dele é que ele não tem contra-jogo também. Na outra ava. Ele deixou o centro travado também, né? Isso. Ficou difícil. O cavalo de B6 também não deixa lançar peões. Exatamente. Agora a minha ideia é jogar a torre que toma H6, depois capturar de dama e trazer a outra torre para H1. É, se ele capturasse de cavalo aqui ia ficar uma posição bem complicada. Aí eu dava mais, porque eu capturo de dama e ele não consegue fugir para ela da dama, né? E aí ele não tem dama F6 sem mecança, porque eu estou ameaçando dama H8. Aí ele acabou jogando aqui, quando você fez o cavalo do rei captura, ele fez rei F8. Tentando fugir um pouco, mas... Isso. Se o rei h7... Aí o rei dele vem para o centro. É. O rei dele vai em direção ao centro, mas... Mas eu tenho outras rupturas. E aí é onde eu tinha um lance bonito, né? Tinha um lance bacana que era o dama por D5, né? É. Isso eu podia finalizar a partida de uma forma... Se tivesse peão por, tinha visto por C5 mate, né? Isso. Seria bem muito bonito esse aí. Mas eu não vi isso aí, eu tinha uma ideia fixa aqui. Ele pode jogar bis P6, ele não precisa levar mate, né? Mas eu capturo em C5, de qualquer jeito. E óbvio que aí eu vou ter vantagem desse zero, né? Sim, sim. Porque o rei dele está muito exposto. É, porém, o lance que foi feito também, é um lance que já estava uma vantagem muito boa aqui, posicionalmente. Já estava... É, eu joguei... Eu joguei um lance mais posicional, que eu estava com a clara intensa. Eu já tinha um objetivo muito claro, que era abrir a coluna F, né? Aí eu sigo aqui com o torre F8. Aí eu jogo F4 para abrir a coluna. Aí depois ele jogou... A minha ideia é abrir o centro, isso. Aí depois jogou F5, ele abandonou essa posição? É, porque aqui vai cair o peão de C5 também, o cavalo dele está pendurado, né? Quando eu... Se ele captura em E5, eu posso jogar a Bistão a C5, né? Ou capturar a primeira em E5, talvez. De qualquer jeito, a posição dele no centro, ele vai ruir. E desse jeito você acabou a primeira partida? Você tinha apenas 11 anos nessa partida, acho que isso é bem bacana de comentar. Quando a gente viu uma partida com vários temas táticos, vários temas até estratégicos, e você estava no início da carreira. Acho que é muito legal comentar esses pontos. E por cima também, desde o início, você já tinha essa busca pela iniciativa. Isso, esse aí é o que me caracterizou sempre, né? Como você pode ver, a partida é de muito pouca teoria, né? Mas alguns princípios de ataque eu já tinha, né? Esse ataque de peões nas alas, abertura das colunas, né? Faltou aqui um pouquinho de tática elementar, de combinações, né? Que é a dama por E5. Eu acho que um jogador que fez muitas combinações na vida, exercícios, ele é visto na hora, dama por E5, que eu não vi. E era uma partida pensada essa ou era uma... Era uma partida pensada, não, inclusive nessa época a gente tinha muito tempo pra pensar. A gente tinha duas horas pros 40 primeiros lances, depois a gente tinha... Não, duas horas e meia. Era duas horas e meia pra 40, depois a gente tinha mais uma hora pra cada 16 lances. E quando dava o lance... Depois do lance 40, depois se dava 5 horas de jogo, a gente deixava o dia seguinte, né? Suspendia a partida. Eu peguei essa época ainda. Sim. Hoje não faria muito sentido existir a suspensão por causa dos engines, né? Sim, sim. Se em partida online já tem dificuldade, imagina... Isso, exatamente isso. Nesse torneio mesmo aí eu suspendi um... Acho que umas duas partidas, pelo menos. Mas essa partida foi no meio do torneio, né? Depois eu acabei ficando bem no torneio, fiquei em segundo. Muito bacana. É verdade. Essa é a primeira partida da nossa série de 20 partidas que vamos comentar, né? Uhum. Então, queria agradecer muito a sua participação nessa primeira partida. Acho que foi muito instrutiva pra quem tá acompanhando. E vamos esperar o pessoal assistir as próximas aí, toda sexta-feira a gente vai publicar uma partida nova e vai ser bem interessante pra acompanhar a sua carreira, como você foi evoluindo e também como você se tornou mestre. Então, várias curiosidades pra gente descobrir nos próximos episódios, né? Foi um prazer estar participando aí, André, eu que agradeço. Eu quero convidar quem já tá inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, vai aparecer pra você embaixo como você faz pra se inscrever. Deixar aqui um forte abraço e deixar os contatos do Everaldo aqui na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar entrar em contato com ele também é treinador de xadrez. Então, até uma próxima aí, fique com Deus, um forte abraço e estamos aqui no portal xadrez com gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Tchau, tchau.